Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Gabriel Xuxi 2013 Bem, mesmo com o avatar de menina, vou mostrar pra vocês esse jogo É muito da hora, você vai ter que quebrar ossos Se vocês não quiserem achar, minha conta é Gabriel Xuxi 2013 Eu sou muito da hora e eu acreditei vários seguidores Por isso estou fazendo esse vídeo Essas orelhas, curtinho Cuidado aí, vou quebrar um com os ossos Olha só isso que eu quebrei Minha perna ficou balançando assim porque eu quebrei doce ossos Vamos jogar de novo Eu consigo voar Você sabe, na pedra você vai quebrar muitos ossos Eu sei porque Agora eu quebrei quantos ossos? Agora vocês vão saber a maior atualidade desse planeta Vocês vão saber Eu vou pular daqui Olha só Porque eu vou pular daqui Eu tenho que pular, atenção pessoal, sozinho pra vocês Ai Fiquei com o curso Ai, minhas pernas Fiquei com o curso Mas eu tenho quebrar dois ossos Mas isso pra gente, se não quebra minha cabeça Porque eu a choca bastante Como meu amigo Raul falou Eu a choca bastante E foi ele que me ensinou esse jogo ai 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 vocês sabem né pessoal alguns dias eu tenho alguns vídeos novos no canal se vocês quiserem inscrever no canal meu canal é gabrochurri aqui da menina para vocês não saberem que eu era sem foto antes eu coloquei uma foto de perfil, daqui a pouco eu vou tocar minha roupa e vocês vão ver minha roupa bem melhor que eu tenho, eu vou só ver essa roupa porque eu tinha que usar, certo pessoal, olha só essas coisas que eu fiz, maleiro, que é bem vinte e sete horas, foi muito bem da hora, foi bem da hora, a pose que eu fiz, gente, vou te dar a hora, agora só tem um problema, dá pra pegar naquela ilha, ah, o que é isso, vai escorregar nela, eu nunca vi isso, então isso é uma nova atualização, né gente, como eu cheguei até aqui, sei lá, vou escorregar, vou ir aqui, vinte e sete horas, meu deus, gente, olha só, agora que é a Corte Mundial, meu deus, tenho que participar disso, legal, isso é legal, como diz, o Thiago é fogo no parquinho, eu vou tocar pra minha avata de sempre, meu ócio, meu ócio, meu ócio, meu ócio, legal, eu tenho que visto em cinco ossos, entendi agora, cheguei aqui pra sempre, eu não quero que eu fique aqui pra sempre não, né, eu tenho que subir pra lá, né, vocês vão ver eu vou subir por aqui eu quebrei um osso eu tive uma ideia quando chegar lá no topo eu vou cair vocês vão ver quantos osso eu vou quebrar tomara que eu quebre bastante para esse aqui tá bom vamos lá eu fiz espaguete pela primeira vez eu não ganhei minha cabeça mas isso foi o recorde mundial agora eu quero ir para cá de novo é sério gente meu Deus eu quebrei 17 ossos agora vai lá eu quero ou não quero quebrar meus ossos ai ai se vocês quiserem mentalizar assiste Gabriel Xur 2013 ela vai aparecer no meu perfil mesmo se no meu nome estiver bananas tudo bem mas daqui a pouco eu vou arranjar meu nome de Gabriel Gamer então daqui a pouco eu não mando meu canal Gabriel Gamer Gabriel Gamer 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 pãozinho na água pãozinho perfeito mais do que perfeito perfeitíssimo esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado dê um like e se inscreva no meu canal beijos e até o próximo vídeo se vocês quiserem inscreva-se no meu canal lá tem novos vídeos para todo mundo na área tchau tchau